e aí pessoal beleza? essa aqui é uma tv da SEMP TOSHIBA modelo DL 3944 essa tv ela liga aparece a logo SEMP e desliga em seguida isso é um defeito bem comum desse modelo de tv que é o barramento de LED aqui eu já testei e está comprovado que são os LEDs já encomendei as barras novas, ela utiliza 6 barras e aqui eu vou fazer a substituição e a gente vai ver como que a tv vai ficar depois eu vou ligar para a gente ver está vendo? só dar uma piscada rápida e desliga de novo e aqui agora eu vou desmontar a televisão e fazer a substituição das barras de LED aqui eu já desmontei o painel, vamos fazer um teste aqui nas barras de LED isso vai ser fazer com uma mão tá? como vocês podem ver essa primeira aqui está boa acendeu os quatro aqui está com um queimado aqui acendeu os quatro aqui os quatro aqui os quatro também os quatro e o defeito principal dela está vendo? isso aqui não acende nada aqui está um pouquinho querendo acender mas não vai com certeza esse aqui é o que causou o defeito da tv que fez ela parar de tudo e aqui não compensa a gente trocar só o LED que tiver ruim eu não faço isso porque as vezes que eu já fiz ela volta com pouco tempo e os outros aqui ficaram velhos alterados e acaba dando retorno aqui mesmo vocês podem ver esse LED aqui aparentemente já foi trocado esse daqui também tem algumas marcas aqui que já fizeram a substituição de LED aqui esse aparelho não foi eu que mexi na última vez porque já faz um bom tempo que eu não trabalho dessa forma aqui de ficar trocando LED em alguns modelos pode até ser que funcione mas na maioria das vezes infelizmente é trocar mesmo sai mais barato porque você faz o serviço e não dá retorno agora eu vou ir no correio ali e vou pegar as barras novas e fazer a substituição aqui aqui eu já substituí as barras essa aqui já é a barra nova só falta essa daqui para colocar aqui basta retirar esse plástico azul que é um adesivo dupla face e colar seguindo aqui a orientação do pino e da parafusação aqui são as barras velhas eu comprei mais um para deixar aqui de reserva comprei pelo Mercado Livre e agora eu vou montar aqui o painel e vamos testar aqui a TV para ver se vai resolver o defeito aqui eu já montei a TV agora eu vou ligar aqui para a gente ver aí os LEDs já acenderam agora eu vou colocar a tampa traseira aqui colocar a base depois eu vou fazer outro teste para finalizar o serviço aqui agora aqui é o teste final então e aí Vamos lá. Vamos lá. E aí pessoal, funcionou normalmente. Agora é fazer mais um teste aqui de uma hora, né, duas, antes de entregar pro cliente. E tá feito aí o serviço. Se vocês gostaram aí, dê um joinha no vídeo aí, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, valeu!